E teve operação da Polícia Militar aqui em Governador Valadares, na tarde de hoje. Uma operação do 6º Batalhão, do Tático Móvel do 6º Batalhão, da 5ª Companhia Independente e também da Rota. Você vê nas imagens o resultado das apreensões. Um revólver calibre .45, uma pistola 9mm e também outra pistola calibre .380, além de uma farta quantidade de munições e também muitos entorpecentes. Muita quantidade de drogas apreendidas pela Polícia Militar numa operação hoje à tarde em Governador Valadares. O Tático Móvel do 6º Batalhão, a 5ª Companhia Independente e também a Roca. Foi uma ação que aconteceu hoje aqui na cidade, apreendendo essas armas que você vê nas imagens e também pinos contendo pasta base de cocaína, balança e também celulares, além de xilocaína, como você vê na tela aqui em Governador Valadares.